Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer pra vocês tipos de vizinhos. Eu duvido que você não vá se identificar com pelo menos um desses tipos que eu vim trazer pra vocês. Então, antes da gente começar, você já me segue lá no Instagram? Quer ver com a Prix? Se você não me segue, segue lá. Então, vambora. O primeiro tipo de vizinho que eu trago pra vocês é aquele vizinho que adora música, mas não basta só ele escutar a música. Todo mundo em volta também tem que escutar a música dele. Ai, vou aproveitar que tá silêncio. Eu vou dar uma estudada. E hoje é dia de faxina. Vou botar aquela minha música pra dar aquela animada. O segundo vizinho que eu trago é o vizinho pidão, que sempre tem alguma coisa faltando na casa dele e ele vai na sua te pedir alguma coisa. Bom, agora que tá silêncio, eu acho que eu não consigo esperar. Que saco! Oi, querida. Oi, vizinha. Desculpa te incomodar. Você teria uma xícara de açúcar pra me emprestar? Tá bom, minutinho. Tá bom? Tá bom, espero. Caraca, toda hora. Ai, graças a Deus que ela tem, porque eu queria fazer um bolo hoje. Ai, que querida. Obrigada, tá, querida? De nada. Tá bom. Depois devolve a xícara, tá bom? Tá, querida. Pode deixar que eu trago sim, tá bom? Obrigada. Nada, tchau. Eu acho que agora eu consigo estudar. Nossa, que vizinha metida, nem deixa a gente entrar. Ah, pelo menos eu peguei meu açúcar. Hum, tem o vizinho fofoqueiro. Oi, vizinha, tudo bem? Oi. E nem te conto, tenho várias novidades. Você sabe, a vizinha da casa 3? Ih, menina, tá com o marido. Hum, não sei não, hein? Eu acho que esses dois vão se separar. Não sei não. Ai, que bom te ver. Então, tô atrasada. Acabei de voltar de sacolão, tá bom? Depois a gente se fala, tá bom, querida? Não pode ficar, então tá bom. Ah, tchau. Tchau, querida. Ah, ele é uma fofa. Ah, esse vizinho eu quero manter bem longe, que é o vizinho entrão. Oi, vizinha, tudo bem? Dá licença, dá licença. Nossa, pode entrar, que isso. É ficar à vontade. Tudo bem com você, querida? Então, você tem a senha do Wi-Fi aqui? Porque lá em casa não tá pegando aqui. A conexão é forte. Parece a senha do Wi-Fi. Vou ficar aqui, tá? Se importa ou não? E tem o vizinho, que é o vizinho misterioso, ou o vizinho sumido. Que esse é o que eu me identifico mais. Porque aqui, onde eu moro, eu nunca sei quem são os vizinhos, e os vizinhos nunca, quem sabe, quem... E olha que eu já moro aqui, já vai fazer quatro anos. Ei, vizinha, quanto tempo, sendo sumida, tá viajando muito, né? Oi. Ah, tava viajando, que isso? Ah, nem te vejo, pensei que tinha se mudado daqui. Tá, eu preciso ir, tá bom? Tchau. Tchau. Então tá. Tchau. Fofinha, né? Bom, pessoal, esses foram os meus tipos de vizinho. Você, quais vizinhos você teve, conta pra mim que eu vou adorar saber. E não se esquece de me seguir lá no Instagram, tá bom? Um super beijo e até amanhã. Tchau.